Trabalho de segunda em segunda, não tenho feriado, escutando música boa o dia inteiro. Ai, galera! Bora cantar! Gente, por favor, por favor! Tostinho! Os seus nervos estão muito debilitados. O ideal é que você mudasse de trabalho, de vida, de cidade. Olá! Ah, hoje eu vou ajudar vocês a realizar o sonho da aposentadoria, calma e tranquila. Joana, parece que é uma escola de sala aqui dentro, hein? Imagina, Valdeza! Olha aí, vizinhos! Vocês precisam sair dessa casa. Vender, alugar, passar pra frente. A gente não consegue vender essa casa, a gente tá preso aqui. Amor, não vai se digital, o filho do vizinho toca bateria. Avisa seu amiguinho, Walter, a gente estimula as artes. Ah, estimula as artes. Então por que não faz um origami, uma pintura, um aquarelo? Cala a boca, Valtinho! Vem cá, tu não acha que tá muito tarde pra tá dando uma festa dessas, não? Eu já te vi aí, Valtinho! Rui de ser eu, hein! Você quer guerra? Não. É guerra que você terá. Três, já! Segura aí. Só cuidado com o ron de gale, hein? Joana, eu sou um homem desesperado, não tenho nada a perder. Alta, moça! Pra mim já deu, Joana. Valtinho, o que é isso? Só um tirinho, ó.